E a primeira edição do Moação deste ano já tem dia e hora marcada. Sobre esse assunto eu converso com o diretor de esportes do Jefinho. Jefinho, quanto que acontece? Nina, no próximo sábado, dia 29, a partir das 13h30, no conjunto Sonho Meu. Quais as atividades que serão desenvolvidas? Teremos uma tarde recreativa para a garotada daquela região, com cama elástica, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce. Enfim, será uma tarde toda repleta e de muita ação. E não é só isso, né? A Secretaria de Esportes está cheia de novidades para os próximos meses. Exatamente, no mês de abril já iniciamos o Campeonato Cidadino de Futsal. Teremos também o passeio ciclístico de Tiradentes, que é realizado em parceria com o SESC. E mais o projeto Domingo no Bosque. Enfim, com o passar dos dias estaremos informando, até mesmo pela televisão, toda a comunidade moramenta para que venham participar das ações que a gente vem realizando em nossa cidade. Ok, então é só deixar o convite para o pessoal que quer participar. Exato. Projeto Moação, no sábado, a partir das 13h30, no Conjunto Sonho Meu. Venha brincar e se divertir com a gente. Obrigada, Jeffinho, pelas informações. Nina Piestrelli para o P Notícias.